Olá, o Se Liga na UFG está no ar. Quer saber o que vai ter no episódio de hoje? Bom, a gente começa com uma reportagem sobre um projeto da UFG que promove atividades em grupo para idosos. Você vai conhecer também um laboratório ligado às questões ambientais e de conservação. E tem mais! Vamos falar da FUNAP, uma importante fundação que dá suporte à pesquisa na UFG e em outras instituições. No estúdio, vamos receber um professor chamado Adriano Oliveira, que vai falar de questões agrárias e de conflitos por terra e água. Fique com a gente! O Se Liga na UFG está apenas começando! Um grupo de pesquisadores fez um estudo com idosos e constatou que as pessoas dessa faixa etária precisam de mais que consultas regulares a médicos e cuidados com a alimentação. Atividades realizadas em grupo são essenciais para a melhoria da qualidade de vida. E é isso que vamos conferir nessa reportagem. De acordo com dados do IBGE, a expectativa de vida do brasileiro subiu para 74,9 anos em 2013. Viver a terceira idade mais feliz depende principalmente da forma como o idoso se adapta às transformações do envelhecimento. Para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, a UFG possui um projeto na área da saúde em que elas podem participar de atividades em grupo semanalmente. Envelhecer por si só não significa que a pessoa vai viver mais com qualidade de vida, com dignidade, com bem-estar. É preciso que haja um esforço conjunto entre governo, família, sociedade e principalmente dos profissionais de saúde. Para que conjuntamente a gente consiga atingir o objetivo que é contribuir para que esse envelhecimento se dê de uma forma mais saudável. A pesquisa revela que muitos aspectos relacionados à qualidade de vida são avaliados positivamente pelos idosos participantes. Principalmente aqueles ligados ao convívio social e ao enfrentamento de dificuldades. Eu tinha uma dor assim na perna que eu, quando eu me aposentei, eu ainda trabalhei um ano. Aí não deu mais para trabalhar, que inchava essa perna aqui, aí eu não podia me agachar para trabalhar na casa da patroa. Aí eu deixava para ela que ela procurasse outra pessoa que eu não dava mais. Aí eu fiquei em casa, aí as meninas falavam, não Isabel, você tem que participar dessa atividade que é bom demais. E é demais. O projeto também tem benefícios terapêuticos que auxiliam o idoso a encarar a vida de forma mais positiva. A maioria dessas pessoas, quando nós começamos o grupo, eram pessoas que viviam em casa sozinha. A maior parte do tempo que os filhos saem para trabalhar, os netos, essas pessoas estariam em casa sem fazer nada. Muitas das vezes depressiva, muitas das vezes pessoas hipertensas, diabéticas, que só o remédio não trazia efeito. A partir do movimento deles, dos exercícios, da integração deles, dos passeios, eles tiveram melhora também de saúde. Os remédios fizeram efeito melhor. Então eles tiveram qualidade de vida com esse grupo. Não saia daí, porque depois do intervalo vamos receber em nosso estúdio o geógrafo Adriano Oliveira, que é especialista em questões agrárias. O Se Liga de hoje recebe no estúdio o geógrafo Adriano Oliveira, que é professor do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Adriano é especialista em geografia agrária e veio conversar com a gente sobre esse tema. Adriano, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, Maia, de estar aqui com vocês no Se Liga. É um espaço muito rico para o debate universitário. Muito obrigada. Professor, então a UFG vai sediar o sétimo Simpósio Internacional de Geografia Agrária. Conta para a gente um pouquinho sobre a proposta do evento. O Simpósio Internacional de Geografia Agrária, nós chamamos de SINGA, já se tornou um evento tradicional na geografia brasileira. E hoje se constitui o principal evento relacionado à temática da questão agrária dentro da geografia. Nós estamos pouco mais de uma década já com esse evento, considerando que o primeiro aconteceu em 2003, na USP de São Paulo. E esse sétimo encontro será realizado pela primeira vez na região centro-oeste do Brasil. Então é um evento que conta com especialistas da área de geografia do Brasil e do exterior. E nessa etapa nós teremos aí uma relação muito estreita com pesquisadores da América Latina, da África e também alguns participantes provenientes da Europa por conta das parcerias que nós temos com a universidade dessas regiões do mundo. Que legal. Esse ano vocês vão falar sobre questões sobre conflitos e apropriação de terra, água e subsolo, né? Que conflitos são esses, professor? Eleger esse tema foi um desafio muito grande para a gente, porque na verdade nós tentamos depurar nesse tema a disputa pelo território. De um modo geral, a centralidade que nós propusemos para debater nesse evento é a disputa pelo território. Quando nós pensamos em questão agrária, estamos pensando basicamente hoje na disputa que é exercida entre dois atores, nós chamamos de atores, que disputam o espaço agrário no Brasil e no mundo afora. Que é basicamente o agronegócio, representado por aqueles que detêm o capital, e as comunidades tradicionais camponesas, que é a outra face dessa moeda e que tem no espaço agrário as condições materiais de existência. Então eles dependem disso para sobrevivência. Então quando nós falamos de conflitos pela terra, pela água e pelo subsolo, nós estamos tentando verticalizar um pouquinho mais o debate para entender como que essas pessoas têm tido acesso à terra, seja pela reforma agrária, seja pela herança, a questão da apropriação da água, seja pelo uso na irrigação, ou no uso na agroindústria, ou no uso para o abastecimento humano, e recentemente ganha força, sobretudo no Brasil na última década, a questão do subsolo. Por que essa preocupação nossa com o subsolo? Basicamente porque a mineração entra na pauta do dia, e a mineração ganha expressividade tanto aqui no Brasil, mas também em outros países da América Latina, como o Peru, a Bolívia, o Chile, e da África, especificamente, nós estamos verticalizando os nossos estudos em Moçambique, por conta da recente chegada, inclusive, de empresas brasileiras, como a Vale, que tem atuado na exploração do carvão mineral em Moçambique. Então, esse tipo de ação do capital tem impactado de forma diversa as populações que habitam o campo na América Latina e na África, especificamente nesses países que eu frisei. E, professor, quais são os principais fatores que causam esses conflitos? Basicamente, a chegada do capital, seja na apropriação da terra, da água ou do subsolo, impacta diretamente pelo monopólio, que nós temos chamado de expansão, de um conceito que tem sido utilizado na geografia, que é o conceito de agro-hidronegócio, que é essa privatização, esse monopólio, essa monopolização do acesso à terra e à água, que, no caso do Brasil, nós sabemos que, historicamente, a questão da terra basicamente se manteve inalterada. Nós temos uma herança de concentração fundiária muito grande. Nunca houve, na verdade, esse é o X da questão, nós nunca tivemos um projeto efetivo de reforma agrária no Brasil. Então, a centralidade que anteriormente estava vinculada à concentração da propriedade da terra, hoje, pela própria etapa que nós vivenciamos do capitalismo internacional, no que toca a questão agrária, pela financiarização ele também tem se apropriado dos outros recursos que estão atrelados à terra, como a água e o subsolo, que até então eram, no caso brasileiro, eram um bem da sociedade em geral, considerando que o subsolo é, pelo artigo 20 da própria Constituição Federal, propriedade da União. E hoje nós estamos em pauta um debate acerca do novo Código de Mineração, que tem colocado a questão da privatização também do acesso ao subsolo, assim como já acontece com a terra. A terra no Brasil é acesso privado, você só pode ter acesso a ela pela compra. E isso se estende para a água, na medida em que conglomerados de capital vinculados ao agronegócio se apropriam da água para a irrigação, se apropriam da água para o abastecimento de agroindústrias e, em contrapartida, eles acabam diminuindo o acesso que as populações camponesas têm à água. Então, pelo represamento, pelo cercamento de mananciais, isso tem impactado severamente essas comunidades. E, como eu frisei, a questão do subsolo nessa etapa recente está em pauta, sobretudo porque o próprio governo brasileiro tem debatido um novo Código de Mineração. E, nesse novo Código de Mineração, novamente nós temos assistido a um diálogo muito estreito com grupos de capital nacional e estrangeiro, mas, basicamente, não se chamam para o diálogo as pessoas que são impactadas por isso, como as comunidades camponesas, as comunidades indígenas, que, historicamente, já têm sido espoliadas nesse país, e comunidades tradicionais, como os remanescentes de quilombolas. Então, a mineração, especificamente, normalmente se concentra nessas áreas, de territórios indígenas, de territórios de comunidades quilombolas, e isso tem trazido sérios problemas e também tem trazido resistências. Eu estou falando de resistência na medida em que nós temos hoje, por exemplo, o MAM, que é o Movimento dos Atingidos por Mineração, que tem pautado esse debate para que não seja uma visão unilateral do Estado versus o capital que tem interesse na mineração. Nós temos também, na outra esfera, com relação à água, por exemplo, o MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens, e, no caso da apropriação da terra, a grande resistência que nós temos em nível nacional é o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Então, são movimentos de resistência que são bastante emblemáticos na realidade brasileira, e isso tem provocado, inclusive, diversas pesquisas relacionadas a esse tema. Nós temos também, inclusive, como participantes do nosso evento, à Comissão Pastoral da Terra, que, inclusive, é sediada em Goiânia, que acaba oferecendo muitos dados para que a gente possa verticalizar o debate. Esse simpósio vai trazer, com certeza, muito conteúdo interessante sobre o assunto. Professor, já já a gente continua essa conversa, ou se liga, vai para um rápido intervalo. Não saia daí! O Se Liga na UFG está de volta para continuar a nossa conversa de estúdio. Hoje recebemos o geógrafo, o professor Adriano Oliveira, que veio falar, principalmente, sobre conflitos agrários. Bom, professor, continuando o nosso bate-papo, é muito comum ler sobre esse assunto quando se trata do Pará, por exemplo, né? Mas eu te pergunto, como está a situação de Goiás, quando se trata de conflitos agrários? O estado de Goiás, ele tem uma centralidade nesse tema, né? Você citou o caso do Pará, que está na região que nós chamamos de Bico do Papagaio, né? Que pega o norte do Tocantins e a região sudeste do Pará. E os conflitos agrários, no caso da realidade do Pará, estão relacionados justamente a esses temas que nós estamos colocando em debate, né? Tem a mineração como pano de fundo desde os anos 70, mas também isso, a própria expansão da mineração, provocou a atração de uma série de levas de populações, provenientes de várias partes do país, para aquela região. E isso, de certa forma, foi inclusive incentivado pelo Estado brasileiro, né? Na medida em que havia uma necessidade premente, né? Por parte dos governos militares de ocupar aquela região. Por que que Goiás tem uma centralidade nesse processo? Justamente porque Goiás se constitui na porta de entrada do que nós chamamos de modernização da agricultura nos cerrados. Desde o final dos anos 70, nós tivemos uma série de ações estatais, como programas vinculados à expansão da sujicultura, né? Como o PRODECER, que é um programa de desenvolvimento dos cerrados, e que levaram, de certa forma, essa identidade de agricultura moderna aqui, para essa porção do país. Então, o Estado de Goiás, normalmente, quando nós falamos de conflito fundiário, causa uma certa estranheza, na medida em que as pessoas acreditam que, como nós somos o berço do agronegócio, por aqui as coisas estão todas certas, tudo está pronto e acabado. Na verdade, essa modernidade trazida pelo agronegócio para Goiás tem a sua outra face, que é justamente a questão da expulsão de comunidades camponesas que foram diretamente impactadas por esse modelo de produção agrícola, pautado na monocultura, né? Pautado na produção de commodities, né? Que é o caso da soja, sobretudo, e seus derivados para exportação, em detrimento da produção camponesa, que é quem efetivamente produz alimentos para a população brasileira, que coloca a comida nas nossas mesas. Então, quando nós pegamos a realidade de Goiás, por exemplo, desde os anos 80 já começa um debate em torno da necessidade de reforma agrária, né? Então, veja bem, de um lado o agronegócio sendo consolidado e, por outro lado, algumas existências já sendo colocadas e aí a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, tem uma centralidade nesse debate já em meados dos anos 80, quando é criado o primeiro assentamento de reforma agrária no município de Goiás, né? Quando nós trazemos isso para a atualidade, né? E, de certa forma, essa centralidade que a CPT tem na questão agrária e na luta pela reforma agrária e luta pela terra em Goiás, quando nós trazemos para a atualidade, por exemplo, nós estamos diante de um momento em que temos uma importante ocupação de terras acontecendo aqui pertinho de Goiânia, no município de Corumbá, de Goiás, que é justamente uma ocupação que aconteceu em 2014, né? Numa fazenda de um sujeito que é senador da República, né? Que é o senador Eunício de Oliveira, que foi ministro das Comunicações, né? Que, portanto, tem uma legitimidade muito grande do ponto de vista político perante a população, né? E foram 3 mil famílias que ocuparam a área daquele senador em Corumbá e ele tem uma propriedade de mais de 20 mil hectares. E essa propriedade, né? Que ele chama de uma agropecuária, né? Para a produção de soja e gado, na verdade, ela foi constituída sobre populações camponesas que foram tendo que vender, foram sofrendo toda a sorte de assédio, seja financeiro, seja por outros métodos, né? Que ele foi formando esse grande conglomerado agropecuário. Então, em 2014, houve uma grande ocupação, capitaneada pelo MST, onde 3 mil famílias estiveram lá e estão ainda acampadas, agora eles foram desapropriados da área do senador, mas ainda estão alocados no município de Corumbá. E naquele momento, esse é um aspecto interessante do que tem sido pautado em relação aos movimentos sociais, naquele momento, a área que o movimento esteve ocupando era uma área que não passava de 200 hectares. 200 hectares numa área de mais de 20 mil hectares. 3 mil famílias conseguiram implementar, em pouco tempo, mais de 20 tipos de produções agrícolas com práticas sustentáveis de produção pautadas nos pressupostos da agroecologia. Então, de certo modo, essa resistência que é colocada pelos movimentos sociais apresenta para a sociedade como que é possível produzir de uma outra forma, a partir de um outro paradigma produtivo que é diferente desse pautado na monocultura. Um paradigma pautado na diversidade, no respeito ao meio físico, à natureza, no respeito às condições de trabalho, de um modo geral. Então, de certo modo, a ação dos movimentos sociais, que nós chamamos de resistências camponesas, tem propiciado uma imagem um pouco diferente desse Goiás que nós vivemos. Um Goiás para além do agronegócio, e sobretudo essa perspectiva de que é preciso, é necessário, se produzir a partir de um outro paradigma, que basicamente o agronegócio visa o mercado externo. Enquanto a agricultura familiar, que nós chamamos de agricultura camponesa, ela tem produzido para alimentar a população de modo geral, para abastecer as nossas mesas. A demanda, né, professor? A demanda. E fala-se muito em problemas do meio ambiente, né, o desmatamento, a crise hídrica, que é uma realidade em todo o país atualmente, aquecimento global e outros problemas. Existe uma relação direta com esses conflitos agrários? Sem sombras de dúvidas. A questão do desmatamento, do uso intensivo da água, tem uma correlação direta com esse modelo, que ganha espaço no Brasil e no mundo, a partir da segunda metade do século XX, que é o modelo que ficou conhecido como Revolução Verde. O que está pautada, ou em que está pautada essa chamada Revolução Verde? Uso de agroquímicos e veneno. E essa utilização massiva de veneno, o Brasil, desde 2008, é o campeão mundial no consumo de veneno, tem acarretado uma série de prejuízos para a saúde humana, para a saúde animal e para o meio físico, de um modo geral. Então, o debate que nós propomos é justamente um debate alternativo, com a adoção de práticas sustentáveis de produção, com respeito às condições de trabalho e com respeito à natureza de um modo geral. Professor, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Bom, se liga na UFG, vai para outro intervalo, mas antes disso, confira as dicas do nosso virtual. A UFG divulgou em seu site a avaliação do Guia do Estudante para os cursos da Universidade. 20 graduações receberam a nota máxima, de 5 estrelas. Estudantes da UFG podem se inscrever na 2ª Olimpíada de Empreendedorismo Universitário, até o dia 30 de setembro, em equipes de 2 a 5 membros. O prêmio para os ganhadores são ingressos, passagens e hospedagem para a Campus Parry de 2016. Acesse o site e não deixe de participar. As questões ambientais são um dos assuntos mais importantes em nossa atual sociedade. Apesar desse tema ser muitas vezes ignorado ou não ser levado tão a sério como deveria, as universidades estão atentas e fazendo diversas pesquisas nessa área. Aqui na UFG, por exemplo, não podia ser diferente. Confira agora a atuação de um laboratório da universidade que atua nesse setor. Música A biogeografia é a ciência que documenta e estuda os padrões de distribuição espacial das espécies e ecossistemas. Quando a gente começou a discutir as mudanças climáticas, esses fatores são previstos, já foram trabalhados muito tempo dentro do contexto da biogeografia. Então, quando você fala em áreas climáticas, paleoclima, o que aconteceu, para eu saber ou tentar prever ou ver se é provisível alguma coisa, no futuro, eu tenho que saber como é que se comportou esse processo ao longo do tempo. A partir da discussão mundial sobre o aquecimento global, o Laboratório de Biogeografia da Conservação da UFG se compromete em estudar alternativas para preservar e minimizar os impactos causados ao cerrado. Só muito recentemente, o Centro-Oeste, de fato, tem recebido atenção. com essa expansão da universidade, com esse crescimento. Agora, nós estamos acumulando, formando grupos de pesquisas razoáveis para a gente poder desenvolver esses projetos de conhecimento. E é um trabalho muito árduo, porque é a área mais crítica em termos de perda de biodiversidade. Então, a gente tenta fazer todas as áreas e criar possibilidades, no caso do nosso laboratório, para os alunos. Então, qualquer tipo de fauna, qualquer espécie, qualquer grupo biológico do lado, que seja um animal, a gente tenta dar a possibilidade para o aluno desenvolver projetos de pesquisa. A FUNAP é uma fundação sem fins lucrativos, criada na UFG, e que há mais de 35 anos apoia projetos de pesquisa, ensino e extensão. E é essa importante instituição que você conhece agora em nossa reportagem. Diversos projetos de pesquisa científica, tecnológica, filosófica e artística são elaborados dentro da Universidade Federal de Goiás. Mas, para que eles sejam reconhecidos, a UFG conta com a promoção e o apoio da FUNAP. A FUNAP, a sigla, significa Fundação de Apoio à Pesquisa. é uma fundação que foi criada em 1981 por um grupo de pesquisadores da UFG com o objetivo de dar apoio e suporte à UFG na gestão de projetos, na gestão de projetos tanto de pesquisa, de ensino ou extensão, que são os três elos que formam o tripé da Universidade. Além da gestão de projetos, a FUNAP é responsável pelo desenvolvimento institucional e a inovação tecnológica não só na UFG, mas também na UNB, na Universidade Estadual de Goiás e FG, no Instituto Federal Goiano, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e na Embrapa. Um dos papéis fundamentais da Universidade é realmente levar o conhecimento ou os produtos que são desenvolvidos através das pesquisas dentro da Universidade fazer com que esses produtos sejam disponibilizados para a sociedade como um todo. Então, um papel importante da Fundação é, vamos dizer, fomentar esse tipo de relação fazendo com que exista uma possibilidade mais fácil, mais dinâmica de que esses produtos que são originados desses projetos de pesquisa possam ser, inclusive, disponibilizados ou comercializados, dependendo da forma com que esse convênio ou esse contrato é celebrado, e disponibilizado de uma forma integral para a sociedade. O Se Liga na UFG de hoje fica por aqui. mas continuamos à sua disposição na internet. Quer falar com a gente? Envie um e-mail para o endereço que está aí na tela ou entre no Facebook e no YouTube. Também estamos disponíveis nesse canal. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem! E aí 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 e aí